Tá, vamos fazer o seguinte. Naquela hora a pergunta era para repetir duas vezes ao mesmo som? Oi? Ah, é que você tem... é a distributiva. E a distributiva você vai... O que eu estou usando? Ela ligou dois aparelhos. Só com o outro aparelho ligado, Ana? Tem outra você aqui. Eu, hein? Eu sou um só? Tem um não. Não tem outra não, não. Tem duas. Deixa eu perguntar se a Gabriele não vai entrar. Deixa eu perguntar se a Gabriele não vai voltar, porque... Minha irmã que apareceu aí. Isso o quê? Minha irmã gêmea. É, tem irmã gêmea? Não. Tá brincando. Ah, entendi. É minha cara, mas ela é pequena. Agora entendi, irmã gêmea. Agora foi entendi. Tá aí ainda? Não, já saiu faz tempo. Eu cobriguei com ela para sair daí. Bem na hora com essa fazenda, acabou a... Teve jeito, hein? Tá, vou fazer aqui para a gente um pouquinho mais rápido. Eu tenho 35, que multiplica o menos 11. Eu fiz. Era 30, entre parênteses 30 mais 5. Aí multiplica menos 11. Aí o resto eu não lembro. Mais 5. É menos 11 vezes... 30 mais 5. Que multiplica menos 11. Aí você vai fazer a distributiva. A distributiva você vai multiplicar o menos 11 por 30. Mais o menos 11. Aí esse que eu queria dizer, por que que é pete do mesmo? Por 5. Porque é a propriedade distributiva. Você vai multiplicar esse menos 11 pelos dois termos dentro do parênteses. Ah, não. Porque não era 35, você multiplicava 11 por 35. Como você dividiu 35 em duas partes, você tem que multiplicar o 11 por todas as partes que você dividiu. Então, menos 11 vezes 30, a gente vai ter que isso vai dar 330, né? Menos 330. E menos 11 vezes 5 vai dar menos 55. A soma disso é 385 negativo. 385 negativo. A D eu já fiz. A D deu quanto? Menos 765. Isso, o resultado está correto. O que a gente precisa é que seja feita a propriedade distributiva. Você tem o menos 9, que você vai multiplicar. Você tem o 85 aí. A gente pode multiplicar o 9 por 10 e por 75, né? 10 mais 75, 85. Eu ia fazer de outro jeito. Tanto faz. Não tem problema. Eu fiz o mais fácil. 80 mais 5. Você fez 80 mais 5? Não tem problema. Eu ia fazer isso. Tá. O importante agora é que você encontre o valor. Menos 9 vezes 80. Quanto deu? Como assim? O que? O resultado de 9 menos 9. Você tem que fazer a distributiva. Menos 9 vezes 80. Menos 720. Dá menos 720. Menos 720. Menos 9 mais 5 vai dar menos... É vezes. Então, é distributiva. 9 vezes 80 menos 720. Menos 9 vezes mais 5... Não, e você falou menos 9 mais 5. Eu ouvi 9 mais... Perdão. Menos 9 vezes mais 5 vai dar menos... 40... Menos 45. E 5. 720 mais 45 vai dar 765. O maior é negativo, negativo. Essa é a letra D. No exercício... 22. Exercício 22. É para observar o cálculo e dizer que propriedade que é essa. Olha aqui. Foi exatamente isso que nós fizemos agora, não foi? Propriedade distributiva. 36 vezes 17. Pegou 17. Pôs ele dentro do parênteses o 10 mais 7. Aplicou 36 vezes 10. 36 vezes 7. Chegou no resultado. Que propriedade que é essa? Propriedade distributiva. Propriedade distributiva. Isso, exatamente. E agora, vamos entrar na parte de divisão de números inteiros. A regra é a mesma. A regra de sinal é a mesma. Porém, agora, a gente vai trabalhar também com a divisão. 30 dividido por 3 vai dar 10, não é isso? Menos 10. Só que mais 30 e o menos 3 vai dar mais com menos, vai dar menos. Então, menos 10. Professora? Sim? Não é mais fácil já falar se é negativo. É, eu já consigo visualizar assim, como você, mas às vezes eu só falo assim pra poder... Vamos ver. Não. Pra poder separar. Pra você entender isso. Eu tenho menos 91 dividido por mais 7. Isso vai dar... 13 negativo. 13 negativo. Eu tenho menos 77 dividido por menos 11. Vai dar 7 positivo. 7 positivo. 225 dividido por menos 9. Vai dar menos de 8,33333333333. 225? Pra senhora, eu não peguei a B e a B. A B é menos 13. A C é mais 7. Olha só, eu tenho 225 dividido por 9. Dá 25. Dá menos 25. Não dá número quebrado, não. É. 25 vezes 9... Pera, eu vou fazer aqui na calculadora. Tá. É. Dá menos 25. Menos 25. É mais. É mais. Vai tirar 200. Certo? Certo. Certo. Ainda tô fazendo aqui. Faz na calculagem. Vai dar 25. Vai dar 25. Vai dar 25. Vai dar 25. 225 dividido por... Meu Deus do céu! Quanto 3? 225 dividido por 9 dá 25. Eu vou copiar pra você, pra você ver o negócio que eu consegui aqui de... Você foi na calculadora científica? Ah, você tá na calculadora científica. Você deve estar na ordem errada. Você deve estar na ordem errada. É. Ela não deve estar nos números inteiros. Ela trabalha com outros números também. Fernanda tem que saber programar ela. Por isso, então, que tá dando valor diferente. Se você jogar na calculadora do próprio computador ou do celular... Isso daqui eu consegui, ó. Ou do celular, não. Tá errado. Ele pode estar entrando outro tipo de razão. Tá? Depois você joga na própria calculadora do celular. Você vai chegar no resultado 25. Menos 25 na verdade. Mas eu fiz isso na calculadora do meu celular também. E ter a calculadora científica. 225 dividido por 9. 225 dividido por 9. Será que eu coloquei errado? Pode ser. Deixa eu ver. Eu vou tentar de novo. Tá? Dá menos 25. 196 dividido por 14. Ué? Ah, eu já sei o que eu... Você tá sem a apostila, Rafael? Eu já sei o que eu errei, professora. Eu coloquei 255. Tá. Não pega uma só, criatura. Tá. 196 dividido por 14. Dá 14 positivo. Menos 420 dividido por menos 35. Dá mais 12. Dá 12 positivo. Tá? A E é 14 positivo? A E é 14 positivo e a F é 12 positivo. Tá. Ah, o quadro. Pra gente completar o quadro. Acertei. Nós temos 4. 4 dividido por menos 1 vai dar? 1? Menos 4. Menos 4. 4. 4 dividido por menos 1. 4 dividido por menos 1 vai dar menos 4. Agora, 4 dividido por 4 vai dar? 1. 1. 4 dividido por menos 2 vai dar? Menos 2. Menos 2. 4 dividido por 1 vai dar? 4. 4. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Agora, menos 12 dividido por menos 1 vai dar? 12. Mais 12. Menos 12 dividido por 4, menos 3. Menos 12 dividido por menos 2 vai dar? 6. 6. Menos 12 dividido por 1 vai dar menos? Menos 12. 12. E menos 12 dividido por 2 vai dar menos 6. Eu tenho menos 20, vou dividir por menos 1, eu vou ter? 20. 20. Menos 20 dividido por 4 vai dar? Menos 5. Menos 5. Olha o que 5 horrível. Menos 20 dividido por menos 2 vai dar? Melhor do que eu falei. Menos 20 dividido por 1 vai dar menos? Menos 20. E menos 20 dividido por 2 vai dar menos? Menos 10. 10. 100 dividido por menos 1 vai dar menos? Menos 100. 100. 100 dividido por 4 vai dar? 25. 20. 5. 100 dividido por menos 2 vai dar? Menos 50. 50. O que é o menos 60? Menos 600? Menos... Aqui é menos 100. Menos 100? É que parece um 100 ali. 100 dividido por 1 vai dar? 100. 100. E 100 dividido por 2 vai dar? 50. 50. Pode mandar mensagem, Gabely, por favor. Menos 40 dividido por menos 1? 40. 40. 40 dividido por menos 40 dividido por 4 vai dar menos? Menos 40 dividido por menos 2 vai dar? 20. 20. 20. Nossa, o Fernando tá com uma cara de depressão. Menos 40 dividido por menos 40 dividido por menos 40. Menos 40. Menos 40. Nossa, olha o tamanho do nosso nome. É que eu tô querendo... Tá concentrada, Fernanda. Menos 20 dividido por 2 vai dar menos... Menos... Eu tô no fim. 0 dividido por 0... 0. 0 dividido por 0. Aqui vai ser tudo 0. O que 0? O que é isso, professor? Ele tá fazendo... O que 0? 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 Deu pra ver? Como que é? Não. Chega mais perto, né, Fernanda? Dá já, né? Deixa eu ver, Fernanda. Tá aqui. Ah, bonito. Tá bonito, Júlio. É, tá bonito. Só pra falar que o meu tá feio. Não é não, professora. O meu é pior. Qual que é a metade? O seu 0 fazendo no computador. A metade de menos 10? Menos 5. Menos 5. A quarta parte de 4? Não, mas. A quarta parte de um número... A quarta parte de um número é esse número dividido por 4. A quarta parte de um número é esse número dividido por 4. Então, se eu tenho 4 dividido por 4, o meu resultado é 1. O que ele desenhou? Não, faz assim não, gente. Por que tem mais um risco de novo na tela? Para aí. Então, que troço chato. É, parou. A letra B, eu falei já. A quarta parte de mais 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. A letra C é a terça parte de menos 12. Menos 12. A terça parte de menos 12 é dividir esse número por 3. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4 menos 4. Nossa, parece que a senhora fez um rostinho. Eu? Onde? A linha onde eu circulei. E eu tenho a quinta parte de 20. A quinta parte é dividir por 5. Então, se eu tenho menos 20 e vou dividir por 5, isso aqui vai dar menos 4. Menos 20 dividido por 5, a quinta parte de 20 é 4. Como 20 é negativo, o resultado também vai ser negativo. O quociente obtemos ao dividir o número inteiro por... Que quociente obtemos ao dividir o número inteiro por 1? É, Gabriela, ele parece. Mas escreve na hora que eu comecei só. Peraí, eu vou buscar meu sobrinho aqui. Quem que tá desenhando? Não é você. Por quê? Que tá desenhando aquela linha amarela? Não. E você, Gabi? Você que tá desenhando? Não, ela não é você. Vamos parar com o chat, tá? Parou. Francesa, não tem como você desativar o chat? Não tem necessidade. Se a gente não usar, não tem problema. Não é pra usar o chat. Chega de brincadeira. Não é que eu tô brincando. É que ela não pode falar, então... Vai sair daqui. O exercício 26. Que quociente obtemos ao dividir o número inteiro por 1? O mesmo número inteiro. Não vai digitar nada. O mesmo número inteiro. Que bonitinho. Porque a mãe dele quer... Fernanda, põe no mudo. Fernanda, põe no mudo. Põe no mudo. Isso. Então, a letra A. Que quociente obtemos ao dividir o número inteiro por 1? O mesmo número inteiro. O mesmo número inteiro. Por exemplo, 20 dividido por 1 vai dar 20. 100 dividido por 1 vai dar 100. Então, o número inteiro dividido por 1 vai ser o mesmo. O mesmo número inteiro. O mesmo. O mesmo. Vai ser o mesmo número inteiro. Se ele for dividido por menos 1, vai ser o 5. Pode. Quando dividir o número por menos 1, o resultado é ele mesmo, só que é oposto? Isso. Perfeito. É isso mesmo. É o oposto dele mesmo. Quando ele é dividido por 0? Coloquei. Quando dividimos o número por 0, o resultado é sempre 0. Na verdade, a divisão por 0 é... Quando dividimos 0 por 1 mesmo? É? Não tem divisão por 0. Não é possível. A multiplicação vai dar 0. A divisão não existe. A divisão não existe. Agora a gente tem aqui o exercício 27. O exercício 27 tem a reta numérica. Nós temos alguns pontos aqui. Eu tenho o ponto A, o ponto C e o ponto B aqui. Eu sei que aqui é o 0, que é o centro da reta numérica. Para a direita, eu vou ter o 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente. E para a esquerda, eu vou ter o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. Então, vamos lá. Quem que é o C? Quem é o C? O menos 2. Menos 2. E o A? A você. O professor, depois que você me passa as respostas, eu vou ter que sair para cuidar dele um pouco. Depois você pega lá na plataforma, então, o final da aula, tá? Menos 4? Menos 4. Parece que a apostila gosta de Smiles e Calvai. E o ponto B, vale quanto? Menos 5. Não, o B vai... Peraí, não, não, não. É 2. É 2. É 2. Então, agora que vocês já sabem quem que eles são, qual o sinal do quociente das seguintes divisões? O A, o A, o A vale quanto? Menos 4. O A vale... Menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4 dividido por B. Então, menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2. Vai dar um número positivo ou negativo? Negativo. 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 Que é o menos e o mais. Dois números, dois sinais diferentes, os sinais diferentes resultaram negativo. Não precisa nem pôr o valor. A pergunta é, qual o sinal do quociente? O da letra A vai ser o sinal negativo. Na letra B, eu tenho o A dividido por C. O A é menos 4. O C é menos 2. O sinal vai ser positivo ou negativo? Positivo. 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 Na letra C, o C vale menos 2 e o B vale 2. Vai ser positivo ou negativo? Negativo. Positivo? Negativo, porque o C é menos 2, negativo. E o B é 2, positivo. Negativo com positivo, negativo. Agora aqui, o valor de A é mais 8. E o valor de B é menos 5. Qual o valor numérico da expressão A vezes B dividido por B? Então, você tem que montar, tem que montar essa expressão. Eu tenho que o A... A é igual a 8. Cadê sua apostila, Rafael? B. É uma escrivaninha. A apostila, ela tá aqui debaixo. B é igual a 5. Ah, tá. De novo, a brasileira. Não, ela tá clando? Aqui, ó. Esse é o resultado da mais 8? Vamos lá. Mas isso daí não é uma escrivaninha, mas isso daí seria mais pra PC, pra qualquer pessoa. Vamos lá, pessoal. A gente só tem 10 minutos e eu quero ver, corrigir mais. Vamos lá. Eu tenho A que vale 8. Esse é o exercício 28, tá? Eu tenho A que vale 8. B que vale menos 5. A expressão é A vezes B dividido por B. A vale 8. Vezes B vale menos 5. Dividido por B que é igual a menos 5. Qual o valor dessa expressão? 8 vezes 5, menos 5, vai dar menos 40. Dividido por menos 5, 40 dividido por 5 é igual a 8, sinais iguais, positivo. Então, o resultado é 8. Esse é o exercício 28. No exercício 29, posso apagar? Não. Sim. Não? Não. No exercício 29, quanto que dá o quê? Sério? Ah, não tem como, esqueci. Quanto que dá o quê? 1. Não. Está na 29? Está na 29. 9. 10. 10. Vamos lá. No exercício 29, você tem A, que multiplica B, que vai ser igual a P, certo? O A é menos 8. Você vai escrever naquele quadradão ali? Isso. O B é menos 2. O resultado é igual a P. Menos 8 vezes menos 2 vai dar 16. Então, P é igual a 16. Já achamos o valor de P. Já achamos o valor de P, certo? Fiz uma expressão geral. Agora, nós temos C vezes D. C vezes D. Igual, não. Somado ao R. C vezes D não é uma soma aqui. C mais D é igual a R. É isso aqui. O C vale menos 10, mais o D, vale 6, mais 6. Isso é igual a R. Menos 6 mais 6, menos 10 mais 6 vai dar menos 4. Então, o valor de R, o valor de R é menos 4. O final da expressão fala que é P dividido por R. O P deu 16, dividido por R, que é menos 4. 16 dividido por 4, 4 vai dar menos 4. Esse é o valor. Foi o que eu falei, professora. Isso mesmo. Professora. Eu fiz uma expressão geral. Você fez de uma vez, né? Você já pegou todos os desenhos e já fez isso. Você chegou no menos 4? Sim. Tá. Tranquilo. Pessoal, 5 e 15. É, 5 e 15. Vai ficar... Nós temos aí a página 11 e a página 12. Mas agora é só corrigir essas duas e vai ficar mais fácil, tá? Se você não fez, se você não fez esses exercícios, a gente só vai ter aula agora na quarta-feira. Então, vamos lá. Faz esses exercícios da página 11 e da página 12. São expressões numéricas do que a gente já viu. A gente tá trabalhando com números inteiros. Então, dá uma treinada aí nas somas com números diferentes, com positivo e negativo. As multiplicações e divisões com positivo e negativo. Faz aí, resolva as expressões aqui do exercício 30. Nós temos cinco expressões pra resolver. Na 31, é super fácil também. Você vai resolver uma expressão. Ela tem uma multiplicação e uma divisão. Não tem erro isso daqui, tá? E as outras também. São super fáceis. Então, faz aí. Faz. Termina aí de fazer esses exercícios. Na página... A professora tá falando uma tristeza. É, dá até desgosto, né? 11 e 12. Faz aí os exercícios 11 e 12. A gente termina de corrigir na quarta-feira. Tá ok? E aí, a gente já vai entrar... A gente já vai entrar em números racionais. Tá? Bom final de semana pra vocês, gente. Não esqueçam de fazer a tarefa. Tchau, professora. Tchau. 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 Tchau.